É, confesso que essa situação é algo bem complicado para qualquer uma pessoa passar. Eu acho que vocês já sabem do que tá acontecendo. Nas últimas semanas de 2021, um youtuber muito grande conhecido como Felipe Neto acabou terminando seu relacionamento com a sua ex-namorada no Natal. Ela veio a público e expôs a situação como é algo bem delicado e pessoal. Eu acho que não é muito agradável e ético da minha parte dar uma opinião sobre quem tá certo ou errado nessa história. Afinal, não me interessa o relacionamento dessas pessoas. E eu vi muita gente debatendo, se intrometendo na relação do casal. Porque, cara, pra mim, isso é algo pessoal e eles têm que resolver entre eles. Não pessoas alheias irem e se intrometer na relação dos dois. Pois justamente foi isso que acabou acontecendo. Muita gente foi tacar hate pro Felipe Neto e também algumas pessoas foram tacar hate para a Bruna. Porém, eu só acabei fazendo esse vídeo porque eu vi algumas coisas no Felipe Neto que, velho, eu nunca vi ele daquele jeito. Emocionalmente, aquilo me pegou, confesso. E quando eu vi aquele vídeo, não veio na minha mente nenhuma das coisas que ele já fez ou faz aqui na internet que eu não concordava e que eu não concordo. Seja ele tentar lacrar na política ou usar a criativa no Minecraft, sei lá. Qualquer outra dessas coisas que, velho, não tem nada a ver com isso. Mas quando eu vi o vídeo do Felipe Neto, daquele jeito lá no Instagram, com o semblante totalmente acabado, cara, aquilo ali foi muito pesado. Oi gente, eu tô completamente sem voz porque eu passei por um estresse emocional muito grande. E o meu médico explicou que, em função, quando você tem algo emocional muito grande na sua vida, você pode perder a sua voz. Então eu tô passando aqui mais pra poder tranquilizar todo mundo que mandou mensagem, que tem mandado muita mensagem. Falar que eu não vou estar no Big Brother e que eu tô cada dia mais me recuperando. Tá bem? Eu amo muito vocês. Obrigado. E uma única coisa que eu quero pedir pra vocês é que nunca, sob nenhuma hipótese, mandem ódio pra ninguém. Pra ninguém. Por favor, mandem só amor. É só isso que eu peço. E que vocês não acreditem em nenhuma fofoca, nada que saia em sites. Mas, se algum dia eu e a Bruna quisermos nos pronunciar, nós vamos nos pronunciar. Depressão. Eu acho que eu não preciso explicar essa doença. Porque muitos de vocês sabem o que é. Inclusive, infelizmente, é muito comum de nós termos isso. Em uma determinada época das nossas vidas, é muito comum, infelizmente, da gente passar por isso. E eu não desejo para nenhuma pessoa passar, porque eu já passei. E eu sei muito bem o que é você ter depressão. Você literalmente fica se sentindo um lixo, e o mundo pra você não tem mais valor nenhum. E o Felipe Neto, ele está passando exatamente por isso. Dá pra você ver uma pessoa quando ela está com depressão. E esqueça, cara. Esqueça bens materiais ou dinheiro. Porque isso não entra na balança. Você pode ser milionário, mas se você não estiver bem psicologicamente, isso não vai adiantar absolutamente de nada. Você pode chegar até a ter bons momentos gastando seu dinheiro. Mas, cara, isso vai ser muito raro de acontecer. Ele postou lá que foi no shopping, gastou dinheiro com bolsas, com camisas, sei lá, velho. Ele gastou muito dinheiro lá no shopping. E aquilo ali foi como se fosse um meio para ele tentar esquecer o que ele estava passando. Só que dá pra ver claramente que aquilo ali nos serviu de muita coisa. Dá pra gente ver nitidamente o semblante do cara. E, gente, eu fiquei triste vendo os stories dele. Eu peço que vocês que não gostem do Felipe Neto, independentemente das coisas que ele já fez, e que vocês não concordaram, cara, olhe por ele e não julgue. Depressão é algo muito sério e cada um vai reagir de uma maneira diferente. A maneira como o Felipe Neto reagiu foi dele ter ido pro shopping e ter feito aquelas compras pra ele tentar se sentir melhor. Mas, como a gente viu, aquilo ali não influenciou de absolutamente nada. Porém, teve várias pessoas que foram à internet e começaram a debochar dele e até zoar ele. E falaram que o Felipe Neto não estava com depressão e estava fingindo ter depressão. Mas, cara, whatever, o dinheiro é dele. E se aquilo ali fez ele se sentir melhor, pra mim tanto faz. Se ele quisesse comprar o shopping, cara, compra, eu não me importo. E eu acho que algumas pessoas também não deveriam se portar tanto assim também. Não é de hoje que eu já falei que eu não gosto do conteúdo do Felipe Neto e também de algumas coisas erradas que eu acho que ele já fez na internet. Mas, mesmo assim, isso não é motivo para mim vir aqui na internet e postar um vídeo xingando o Felipe Neto ou até mesmo zoando da depressão que ele está passando. Porque isso é algo muito sério e ele precisa muito de cuidados, cara. E eu, como ser humano, desejo que ele fique bem. Independentemente de qualquer coisa, a saúde, ela vem em primeiro lugar. A gente sempre vê o Felipe Neto, um cara forte, que mesmo ele sofrendo hate, sempre ele consegue sair por cima. Porém, o caso do seu relacionamento, pelo jeito, foi o épice. Para quebrar ele por dentro e também por fora. E nesse momento, ele precisa de apoio, seja de familiares, amigos, pessoas próximas. Porque depressão é uma doença que ela mata aos poucos. Só quem tem alguma pessoa próxima que luta ou até mesmo já lutou e bate as crises às vezes, sabe o quão difícil é. E toda a sinceridade que eu vou falar do mundo aqui do meu coração. Eu espero que você fique bem, cara. Provavelmente você não vai ver esse vídeo. Mas eu vou estar orando por você, para você ficar melhor e conseguir sair dessa. Como eu já passei por isso, eu sei muito bem o que você está passando. E eu sei que é muito difícil você sair dessa. E o que eu aconselho você a fazer é procurar ajuda. Médica, psicológica, de familiares, de pessoas próximas ou pessoas que vai fazer você ficar melhor. Porque isso é uma doença muito grave. E é uma das piores doenças que existe no mundo até hoje. E nem para o meu pior inimigo eu desejo isso. É gente, o vídeo de hoje ele foi esse. E apenas para falar a respeito dessa depressão que o Felipe Neto está passando. Obrigado a todos que ficaram até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.